O mar para mim é a melhor coisa do mundo. Gosto muito do mar, nasci nisto e é a melhor coisa que eu gosto. É o mar. O mar é o mar. Comecei, é assim, desde que tinha para aí 13 ou 14 anos, comecei ainda a trabalhar na companhia, aqui, chama-se acompanha, que ainda andávamos com aqueles tirantes, que iam ao mar ainda com rolos, o barco era posto todo com rolos e com varas. É um gosto que a gente tem por isto, é um gosto sempre, eu adoro isto, além de não se ganhar, ganha-se pouco, mas é para isto não morrer e pronto, para isto não morrer mesmo. Às vezes temos aqui dias que não dá mesmo nada, é normal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. Estou mais feliz. A gente fica sempre feliz quando se apanha peixe. Quando apanhamos peixe, fiquemos felizes. Agora, quando não apanhamos nada, também não vale a pena ficar assim muito triste. Porque o que é que a gente está a fazer? É normal. Não se ganha 20 e ganha-se 10. Mas o interesse é andar para a frente e esperar que o dia da amanhã seja melhor. Tempo de Lepas Tempo de Lepas O que é isso? Eu vivo mesmo isto. Tenho noites que não durmo. Compensar nisto. Eu adoro isto. Tirarem-me isto é a mesma coisa que me tirarem a vida. Os portugueses têm tudo na mão. Além do país estar como está, os portugueses, com calma, isto vai ao sítio. O que é isso? O que é isso? Olá! Uma tradição tão antiga e uma coisa tão bela. No fundo isto é uma coisa bela. Gostei sempre disto e continuo a gostar até ser vivo. Isto é uma paixão para mim o mar. O que é isso? 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 Amém.